E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Anime Champions Simuleiro no canal O link do jogo está na descrição do vídeo se você quiser jogar esse jogo é incrível Que é um novo jogo cópia aqui do Anime Fighters, Anime Champions Simuleiro O mesmo dono que era antigamente do Anime Fighters, então é o Anime Champions Simuleiro Sem mais delongas, com o da Horvats, agora vocês ganham aí, quem entrar no jogo vai ganhar simplesmente muitos boosts E um personagem incrível que é esse personagem aqui, o Fusion Kalken, que é o Goku e o Vegeta juntos O Fusion Kalken, então ele é Mítico, Damage de 28, os outros só dão exatamente 13 E esse personagem você ganha através disso, eu já joguei muito aqui gente, por que galerinha? Eu estou falando isso, porque no caso o Collective Coins tem novos códigos aí, códigos incríveis Já vamos ativando o sininho, compartilhando, quer mais vídeo desse jogo sensacional? Comenta aí nos comentários e simplesmente, além de comentar nos comentários, vocês simplesmente dão aí, interagindo mais a gente nos comentários aí Por que? Porque quanto mais a gente interagir, eu vou estar comentando todos os comentários aí ao longo né Todos os comentários que vocês comentarem, eu vou estar respondendo aí vocês, beleza? Então gente, como eu falei, esse jogo é um novo jogo copy aí do Anime Fighters né É o Anime Champions, ele vocês vem com um personaginho que no caso, eita, peraí, acho que eu estou com o autoclique ativado Pronto, eu ganhei aqui 2 Coins Boosts, ganhei o Drops Boost, ganhei o Damage Boost e também o Lucky Boost Então vamos ativar o Coins Boost, vamos ativar o Drops Boost, 60 minutos gente, isso aqui é muito caro hein E o Damage Boost, pronto, ativei, aqui eu precisei o Travel Top Pirata Toins, no caso para comprar E aqui 4,41k de Collection Damage, com isso né Claro gente, aqui vocês ativam o ataque, tá vendo aqui ó, dos personagens, você ativa o ataque do Piccolo, do Curirin e desse anime aqui, por exemplo Beleza gente, outra, é, códigos, ah Marcos, mas como onde eu ativo os códigos gente? É muito simples ó, tem aqui o Autoclicker, você pode ativar o Autoclicker, presa 49 Obooks Mas o Auto Attack, que você ativa também, e aqui esse Auto Attack, eu acho que não tá profissional, ah, precisa de comprar também Aqui é onde você ativa os códigos gente, ó, aqui é onde você ativa os códigos, vai na lojinha aqui, tá vendo? Tipo no carrinho de mercado, isso aqui, no Shopping, aqui tem várias Game Pass, o Start Pack, que é 99 Robux Aqui tem o Black Roller Warby, que é no caso o Auto Attack Tem também, é, o Luck, duas vezes mais de Equipes, que é no caso o Futuro Game Pass, duas vezes mais Drops, que é no caso as Game Pass Duas vezes minha XP, duas vezes mais de Coins, o Autoclicker, MultiOpen, Fast Open, e aí vai sucessivamente, beleza? Tem muita gente jogando esse jogo, e eu quero que vocês joguem também, espero que vocês joguem muito também Aqui tem o Teleport, tem a Dragon Orb, que vocês tentam pegar aí também, galerinha Tá muito incrível o jogo em si Sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos sempre ativar aqui os Boost Eu preciso, oito, eita, tá pertinho gente Vamos ativar isso aqui, ó, por quê? Porque usando o Auto Click, usando o Attack, já era, ó Tá muito pertinho, vamos encostar, vamos encostar, Marcos Drummond Encostei aqui, aqui não dá nada não, o melhor é esse aqui, é o Bluer Força O Bluer Força é o que me dá nada melhor, e eu já compro aí, fazendo as missões aí, diárias Comprando aí o Pirata, opa, opa, Marcos Drummond, falta mais um ataque, vai Scarlet É, vou colocar o código, vou mandar salve pra Vi É o meu amigo Vi, se, só isso, Victor Agape Eita, quanto tempo, hein, Victor Victor Agape, e ele já colocou 12,52 Nossa, muito tempo que eu não mando salve pra ele Pronto, não conseguiu os 10K ainda Meu Deus É porque tem um cara muito forte aqui Mas aqui, ó, aqui eu acerto o forte dele, ó Pronto, usei, pronto, usando o Auto Click aqui Isso, é, exemplamente, já consegui os 10K, pronto Aqui, é o teleporte, onde é que você vai pros mundos Vamos teleportar aqui Desplaneta, ok, ó, precisa comprar Então vamos voltar aqui, ok, teleporte E vamos comprar, vamos ver o valor exato Vamos lá, Marcos Drummond, opa, é na letra M No T, ele ataca automaticamente Vamos lá, Marcos Drummond Ixi, Mari, tem que tá pulando Ele tá um pouco lento, gente Aqui é o M, é o mapa O L é o itens Então vamos lá, galerinha, sem mais É porque a galerinha vai reclamar Porque eu tô demorando a usar o código, gente Por que eu tô demorando a usar o código? Porque eu quero mostrar pra vocês como faz essas missões diárias, né Essas missões que aparecem aí em cada mundo Então tem a Dragon Orb, que vocês já viram E aqui é onde vocês compram Aqui é a Pirata e Tower É com 10k E aí eu consigo fazer a missão E conseguir muito, mas muito E simplesmente muito Eita, cadê Marcos Drummond? Pronto, agora eu vou Pirata e Tower, já comprei Era pra já tá parecido, né gente? Anime Champions Pronto, ativei Emblema concedido E agora sim, gente Agora sim Eu completo o quest Confirmar O app Aqui eu clico o app Confirmar Aqui tava um pouco bugado Na hora que ele saiu o jogo Pronto Cadê o app? Não foi O app Confirmar Ok Não foi Não sei por que Então duas vezes mais de concedido Duas vezes mais de drop Duas vezes mais de damage É só ativando aqui, gente Por isso que é bom Ativar Sem mais relações Sem mais delongas Agora sim Eu vou colocar o código pra vocês Porque senão vocês reclamam Então vamos lá Clicar aqui no mercadinho Aqui no mercadinho Clica aqui no shopping E clica Reliase Você vai ganhar 5k de gemas Eita Nós 5k de gemas, galerinha Isso é Exemplamente Muito bom Então já vamos clicar aqui Aqui, ó Aqui, Rádio 11 Crazy Air Pickup Auto-Ataque Então será que tem um auto-ataque agora? Porque aqui, gente Você clica em configurações Tá vendo? Tá vendo? Auto-Ataque T Tá vendo? Reatrix Champions Se você clicar R Aqui Por exemplo Deixa eu ver É porque eu não tô entendendo Porque essa missão É aqui onde você consegue Será que não tá conseguindo? E aqui, ó Tem também as configurações Aqui, ó Split Speed 20 Split Rob Configurações Auto-Clicker Se você tem que comprar Autabilidade 49 Voox Vou comprar o Auto-Clicker, gente Porque o Auto-Clicker Necessariamente Gostaria de comprar 49 Voox Os 38 Voox Ai, 400 Voox Então eu só tenho Não dá Não dá Não dá Não dá Então Vamos colocar de novo o código Clica na Aqui Relase Do jeito que tá aí Tudo minúsculo Você vai ganhar 5K De gemas Por que acabou com minhas gemas, gente? Tá com 5K no instante 5 mil Era 5K de gemas Por que aconteceu isso? Será que... Peraí Então vamos clicar Auto-Clicker Não dá Vamos clicar Auto-Ataque Não, mas era 1,5K Eu não sei o que aconteceu Mas eu tô com 1,5K Beleza Estou com 5,42 É... 5,42K De dinheiro Aqui Clicar aqui Automaticamente Aqui eu vou conseguir Alguma coisa Sofrer Ah, não, gente Falar nisso Eu vou clicar em Close Vamos clicar aqui Opa TML Pronto Clicar Look Boost Usar Aqui tem Esse aqui O Talec É... O Razer Hero Ative o preço Talento Ok Vamos clicar aqui A gente tem que ativar tudo Vamos lá, gente Vamos lá, galerinha Agora sim Deixa eu ver aqui Quais melhores personagens Depois eu tiro Assim que eu conseguir mais Eu tiro Ó, a Marine Que é no caso Esses personagens aí É do anime Eita Meu Deus Ó, tá vendo esses personagens Eles colocam o nome Nada a ver, mano Tá vendo esse personagem aqui Eita, meu Deus do céu Mas aí vamos dela Esse personagem aí É muito fácil De... De... Vamos lá, vamos lá O nome... Usuap... Usup, né Esse personagem é Usup Então o anime tem um... Olha, olha O Golf Que é o... É o personagem... Meu Deus do céu Vamos lá... Vamos lá... Porque o anime é do... Do One Piece, né Então, ó... O melhor aqui, tá vendo, ó... Esse aqui E esse aqui O quê? Ah, tá... Não, que é isso Que vender Ah, tá... É descadeadinho Pronto Não é corte vender Agora sempre clica aqui Aqui pra Beast Ó, pra os melhores Tá vendo E aí já coloquei os melhores E agora fica mais fácil Com esses boosts ativados Ó, tá vendo, galera Será que saindo do jogo E depois voltando Depois que eu gravar E editar Será que vai continuar Os... Vai continuar Eu não tô entendendo É por causa das missões Aqui Aqui Ah, tá As missões é aqui, gente Ó, parece que eu... Tô com a galera Primeira vez Mas é verdade Vamos lá Repair Magic 3 Cadê Mario Magic... Magic Magic 3 Vamos procurar Já vê Marine 2 Ah, tá Vamos lá Deixa eu ver aqui Acho que eu vou achar Esse... Eu não tô gostando É porque é a velocidade É Robber Mest Deixa eu ver aqui Aqui Ativar Aqui Pronto Então vamos lá, galerinha Tá aqui Tá complicado Tá difícil Tá demais Vamos lá Vamos clicar aqui A Magic 3 Vamos ver Quanto é que tá Esse personagem Que eu tenho que... Magic 3 Marine... Marine... Será que é Magic 3 É isso aqui? Achei que era esse anime Ou é esse personagem Eu achei que era Mas por exemplo Eu não tô vendo aqui Por exemplo Será que é aquele lá? É porque É o que eu digo Pra o vídeo Pra o vídeo não ficar muito longo E você receber Esse novo código Rapidamente É bom Acabar logo com esse vídeo Né? Porque Depois você deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho E... Valeu, galerinha Tchau 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 Tchau